Música O barredo é um prato teoricamente simples, né? Mas exige, lógico, uma atenção especial em todo esse processo Nós estávamos muito preocupados na época em como preservar essa receita original do barredo O modo de fazer e o modo de servir Com essa certificação nós conseguimos preservar isso e deixar esse legado, né? Houve uma publicidade muito grande com essa certificação Música Você faz a panela, põe todos os ingredientes dentro ali, né? Completa com água, tem que ter água bastante Pelo tempo que ele fica cozinhando ele tem que ter bastante água Aí depois faz a goma e veda ela dos lados A tampa, veda ela pra ela ficar que nem uma panela de pressão É a mesma coisa que uma panela de pressão 125 conchas de barriado São 40 quilos de carne 20 quilos de cebola Mais 700 gramas de sal 300 gramas de cominho 200 gramas de floro Esse é o tempero do barriado 500, 600 gramas de almoço Música Alguns cenas de manhã chega a 3 mil pessoas só no trem que traz Mas é graciosa também que é uma porta do estado de morretes Também traz muita gente O turismo acaba atraindo, né? E temos aí bancas à beira da estrada Bancas na região central O artesanato A feirinha em geral Isso movimenta aqui, né? O final de semana e hoje durante a semana também, né? Uma comida tradicional, bem divulgada A gente gosta É tradicional E a gente gosta e vem É fácil, próximo Passear na cidade Ver o centro histórico A feirinha E estar próximo do litoral É um meio transitório Passa aqui e vai para as praias Sou aqui da região do litoral É um orgulho nosso aqui, né? Do povo morretense Então, desde criança Então, a gente tem isso impregnado na gente Já, né? É uma cultura A gente tem muito orgulho E defende essa cultura Então, essa identificação geográfica Vem com o seu, né? De garantia desse produto A forma de fazer o barreado A forma de vender o barreado Os turistas do Brasil Do mundo Que vêm a morrer Pelas belezas naturais Pelo trem Pela estrada graciosa E também pelo barreado Então, é uma união E isso vem Sancelar O que nós temos de bom Que é a gastronomia local Para que cada vez mais Seja reconhecida Esse reconhecimento é muito importante Mas seja conhecida No mundo O nosso barreado Várias famílias dependem disso E a gente tem Muitas famílias que dependem Diretamente e indiretamente Com a indicação Geográfica e de procedência Do barreado Então, hoje ele ficou Delimitado A Morretes Paranaguá e Antonina Como um prato É um produto Do litoral do Paraná O litoral ficou visível A valorização De toda a cadeia Ligada ao turismo Percentual De emprego De emprego Gerado Que depende do turismo Aqui no momento É 48% Falar sobre o barreado É gostoso De falar sobre o barreado Porque faz parte Da nossa terra Da nossa cultura A experiência é muito Além de gratificante Acrescenta muito Na questão Profissional Então a gente leva Até para a vida Música 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 Obrigado.